Grande abraço, galera, você que acompanha o Esporte MS. Estou aqui passando para fazer um convite para você. A partir do dia 22 de janeiro, estaremos fazendo um programa ao vivo, 21 horas, 9 da noite, para você ter as informações, o resumo do dia e a projetão também o dia seguinte das informações do esporte em Mato Grosso do Sul. Você vai poder participar conosco, dando informação, dando opinião, querendo participar, você pode pedir o link que nós vamos estar passando para você, para você dar a sua opinião. Só não pode chegar aos outros, não pode falar a palavra, não tem problema nenhum, tá, beleza? Você vai poder participar, interagir conosco a partir do dia 22 de janeiro, 9 da noite, estarei ao vivo com você aqui no site Esporte MS. Quando tiver rodada, a gente vai discutir a rodada, vamos debater aí o que aconteceu, se o seu time foi bem, se o seu time foi mal, o que aconteceu. Com a participação minha e também de toda a equipe da Rádio Esporte MS e também da Rádio Web Regional, beleza? Convite feito, a partir do dia 22 de janeiro, 9 da noite, eu espero por você. Grande abraço, galera!